Eita, meu povo, e o Ítalo com aquele macarrão pra turma toda E olha só pra Camilinha aí, meu povo Botou a telente pra ir pra escola E olha só, o Ítalo tá suspeitando que ela deve tá com algum crush na escola Parece que o Andi não tem mais chance com ela não, viu? Camilinha tá arrasando muito O Ítalo disse que vem muita novidade aí A Renatinha já vai fazer a unha e o cabelo Eu acho que é pra amanhã, pra festinha, hein? Vocês estão ansiosos? Se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo E deixe seu like Aguenta um negócio desse, gente? De lente pra escola, gente? É pra me jogar melhor É? É Você descobriu aqui nessa escola que tá tanta produção O cabelo Ontem, menina, um atraso pra ficar perfeito É porque não deu pra filmar porque eu tava resolvendo os babados do carro Pra postar pra vocês o carro novo Mas eu tô de olho, viu? E eu vou descobrir quem é Quem é aqui Quem é aqui Quem é aqui Um, dois, três As crias já botaram Quem quiser tem, viu? Quem quiser tem Por ali, ó Por ali, ó Por ali, ó Em cima, aí, ó Sobrou um pouquinho de macarrão Quem quiser tem Ela tá aqui, ó Comer agora um monte de pão Não sei se aguenta Se aguentar tem ainda Lá, com esse macarrão, viu? Um povo ali não quis Renata quis Uma coisa bem assim Deu pra todo mundo Isso aqui na minha terra Chama fartura Eu digo fartura Você diz o quê? Tura Não sei se aguenta Não sei se aguenta E aí, bora comer um pouquinho? Comer um pouquinho, bora? Bora comer um pouquinho? Bora. Quer o macarrãozinho com o papai e com o ovo? Não. Quer o quê? Sei lá. Sei lá. E quem aqui sabe? Quer todinho? Eu não. Quer bolacha? Não. Quer mingau? Não. Quer o quê? Quer o quê? Quer o quê? Não, quer não. Agora que eu não sei, ela quer brincar. Quer brincar? Bugou ela, viu? O balé vem aqui, o carro tá chegando, o balé. Renata, a manicure tá chegando, seu cabelo, que é muito chique isso. Essa vida que a gente tá agora é muito chique. Bora, dona da casa. Até bem. Não, amor, aí é mais quente, né? Vamos lá. Renata, dá pra isso. Quem tem mais ponto? Quem vai na frente com você? Da linha. E não poderia passar por resto, não poderia passar diretamente nessa pista, tem que ir por torto também, igual ela, ó. Quem vai é você, igual essa linha, torta. Aí você vai na frente. Tá bom, meu amor. Deixa eu ir no carregal. Todos os dias, ela colocava lá atrás, agora eu estou revidando, né? Porque agora ninguém subiu. Você quer me copiar? Você quer me copiar? Adianta. Aí ele pede um favor a ela, ela vai fazer. Adianta. Ela não fez o mínimo dela. Ah, vai. Ah, vai. Para a madame. Quando eu fizer, vai ficar calada. Tu sabia que tu tá dormindo na minha casa, a qualquer momento eu posso... O carro tá chegando, Bora. Ah, pois é. Camila, parou. Camila, o que é isso? Tá desumilde aí. Tá desumilde não. Tá ficando encheu. Mas você com a madame. Aí ela trocou o olho, olha. Não sei que tem o olho. Vamos, 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 vamos. Você quer me copiar? Só que seu nível tá baixinho, não consegue acompanhar. Eita, meu Deus. Você quer me copiar? Mas seu nível dá... Como é? Só que seu nível tá baixinho. Nível? É nível. Ó a bolsa aí, ó. Não esquece essa bolsa de todo canto. E tu é meu empresário. Não tenho obrigação de levar mais cobrado, não. Tô me pegando a mão, bora. Tô todo mundo de cinto, né? Tô, mãe. Orar, agradecer a Deus. Porque, ó, nosso dia, o dia de vocês também, vai fazer mais sentido quando a gente começar a acordar e já ser grato. Começar a acordar e já parar de reclamar. Em vez, depois reclama no dia, depois começar a pedir a Deus. Mas, primeiro, agradecer pela dádiva de estar vivo, por estar respirando, pela família estar ok, até pelo que não tá ok, providência do Senhor. Então, agradeça. Fechando o olho, embora todo mundo pra orar, agradecer a Deus por mais um dia, por estar conseguindo ir pra escola, por ter um carro, vai pra escola. Tem uma farda. E vocês, pelo motivo de vocês. E cada um que tá conquistando as coisas, pelo motivo de cada um que tá conquistando as coisas. Mas sempre com motivo de agradecer. Porque hoje a gente tá aqui, mas antes a gente também não tava. E nossa vida começou a mudar. Não só o financeiramente, quando a gente começou a lembrar de Deus em todos os momentos. Não só no DPD. Bora lá, seu futuro desse país, bora. Não é no sábado 91. Bora. Já vai indo, já vai entrando. Bora, meu lindo, vamos. Bora indo, bora entrando. Bora, quer perder os pontinhos? Tá em primeiro lugar. Começa não, meu amor. Tá em primeiro lugar nos pontos. Não quero perder, não. Eu já vai entrando. Pra me ver, você passa ali naquela porta, tá bom? Passa agora. Te amo. Bora ser o futuro desse país. Abre ali, pra outra pessoa sair. Vai por ali. Ele sabe, abre ali. Sabe. Abre aí ou abre do outro lado? Abre do outro lado. Vai, Daniela, a debanda. Tchau, gente. Tchau. Já vai debandando. Bora debandando. Ó, anota, viu? Eu ia falar isso. Marca a recuperação. Eu quero tudo agendado. Bora, 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 bora. Bora, Ked, bling. Tchau, meu amor. Bora, 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 bora. Chama o balé aí, Ked, pra vir pra cá. Não é assim, não. Deixa aqui. Só quer ir no caminho. Entra, bora. Tão bonita. Tchau, meu amor. Tchau, meu amor. Te amo. Também te amo. Tchau, meu amor. Chamou aí o balé, chamou? Tchau, meu amor. Quem vai atrás? Quem vai atrás? Do outro lado, atrás. Eu também tô viciado nessa onda. Vamos todo mundo. Cê quer me copiar? Copiar. Só que o seu nível tá baixo. Nananana. Cê quer me copiar? Cê quer me copiar? Só que o seu nível tá baixo. Nananana. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Já se inscrevam, ativem o sininho pra não perder nenhum vídeo e deixe seu like.